Olá, alunos do quinto ano! Então, vamos iniciar mais uma videoaula de artes, que é sobre o capítulo 2, Viagem à África. Então, na aula passada, nós vimos o quanto a cultura afro, ela foi importante para a construção da identidade cultural no Brasil, né? Tanto na questão cultural de ritmos, danças, vestimentas, inclusive, quanto na questão de culinária, né? Que sabemos que é bem presente e temos vários exemplos que fazem parte da identidade do nosso país, como acarajé, vatapá. Então, todos esses pratos, eles têm essa identidade brasileira, mas eles tiveram essa influência da cultura afro. Bom, então, iniciando a nossa aula de fato, temos a canção de Ola do Maré. É uma canção que ela mostra muito essa questão da chegada dos negros ao Brasil, né? E eu peço para que vocês possam dividir o texto de vocês, após a leitura, é claro. Então, eu vou dividir em refrão, deixa eu só colocar aqui o laser para mostrar melhor para vocês. Então, eu dividi aqui em refrão, primeira estrofe, segunda estrofe. Então, vou iniciar com a leitura do refrão. Vou-me embora dessa terra, Ola do Maré. Para outra terra eu vou, Ola do Maré. Sei que aqui eu sou querido, Ola do Maré. Mas não sei se lá eu sou, Ola do Maré. O que eu tenho para levar, Ola do Maré, é a saudade desse chão, Ola do Maré. Minha força, meu batuque, Ola do Maré. Heranças da minha nação, Ola do Maré. Então, esse é o refrão. Então, vejam que sempre tem aí um jogo de palavras com o nome da música, da canção. Agora, na primeira estrofe, eu tenho Ainda me lembro do terror, da agonia, Como um louco, eu corria para poder escapar. E num porão de um navio, Dia e noite, fome e sede, E o açoite conheci. Posso contar que o destino quase sempre foi a morte, Muitos só tiveram a sorte, De amortalha ser o mar. Na segunda estrofe, Na nova terra, novos povos, Novas línguas, Pelourinho, Dor, Amíngua, Nunca mais pude voltar, E nem mesmo, E mesmo escravo, Nas caldeiras das usinas, Nas senzalas e nas minas, Nova raça, Fiz brotar. Hoje, essa terra tem meu cheiro, Minha cor, meu sangue, meu tambor, Minha saga para lembrar. Então, percebam que nessa canção, ela resume toda essa chegada dos negros ao Brasil, A influência da cultura afro para a cultura brasileira, Tudo só nessa canção. E aí, nós vamos fazer o seguinte exercício. Agora que você conhece a letra, Ouça com atenção a canção Olo do Maré. Então, você vai pesquisar no YouTube, Eu vou colocar o link na descrição dessa atividade. O link da canção Olo do Maré. E aí, o refrão e as estrofes, Estrofes, vocês vão ver que são musicalmente contrastantes. O que quer dizer isso? Elas não são iguais. Não é como numa música normal, Que vai repetindo, Que tem ali o mesmo ritmo. Então, quais diferenças você percebeu entre essas duas partes? Registre-as nos espaços a seguir. Então, conforme você for ouvindo, Você vai notar se elas são diferentes, Se contam coisas diferentes, Se o ritmo é o mesmo em ambas. Então, você vai fazer essa comparação Entre o refrão e as estrofes. Número 2. Você notou nas duas estrofes de Olo do Maré Todos os instrumentos que tocam no ritmo? Escute a canção novamente e repare nisso. Eles tocam uma pequena frase musical. Então, qual é essa frase musical? Já sabemos que ela vai se repetir três vezes. Porém, qual é ela? Bom, então a nossa videoaula fica por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. E na próxima aula falaremos mais sobre O que, propriamente dito, A África trouxe de influência para o nosso país.